Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Bom dia, boa tarde, boa noite, por onde vocês estiverem aí, todo esse mundão do nosso Deus Estamos aqui ainda em Israel, estou hoje a noite indo para a Inglaterra E eu quero contar uma história para vocês rapidamente aqui Talvez sirva de advertência Nós devemos usar a experiência de outras pessoas para trazer para as nossas vidas aquilo que serve para a gente, não é verdade? Então, toda a informação é válida Bom, eu vim com um grupo de brasileiros Algumas pessoas moravam na Europa, a maioria no Brasil Eles já foram embora Hoje eu estou indo de volta para a minha casa na Inglaterra Porém, eu tive que deixar o hotel que eu estava E eu procurei no book.com um frete próximo à estação de trem Porque eu resolvi pegar um trem daqui de Israel, de Jerusalém E ir até o aeroporto Então, eu peguei esse fretezinho A princípio, é até legalzinho, bonitinho, né? Você tem aqui uma cama de casal Você tem a pia, um micro-ondas aqui, um frigobar, né? Você também tem um armarinho Tem ar-condicionado, sim Um guarda-roupinha, né? Um banheiro legalzinho, tal, 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 tal Porém A parte negativa disso tudo É que não vale a pena Definitivamente Oi, oi Definitivamente não vale a pena você pegar um frete Porque tem algumas coisas que eles não explicam Por exemplo, vou te falar aqui Tem uma taxa de limpeza que eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo porque não está especificado no site Quando você vai comprar, está um valor E na hora que você fecha, veio outro valor na sua fatura Fui ver, era a taxa de limpeza Bom Esse frete que eu peguei aqui Ele deixa a desejar Porque eu cheguei, não estava limpo Tive que esperar pelo lado de fora da porta Veio um housekeeper, limpou, tal Deixou organizado, muito simpático o rapaz Não tem nada a ver com o dono do frete Então, assim Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, assim Em questão de informações no book.com Tá bom? Essa é uma dica que eu dou Bom Se tratando desse quarto aqui O chuveiro não funciona Água fria Você sai aqui fora um barulho De Pessoas trabalhando em obras Enfim Sinceramente Esse quarto aqui De todas as viagens que eu já fiz Olha aí Foi o pior quarto Que eu já peguei Sinceramente Eu vou dizer Igual o pica-pau fala Fui tapeado Mas é válido Tudo é válido Tudo é experiência Tudo Tudo na vida Você tem que agradecer a Deus Pela experiência que você está tendo Às vezes não é uma murmurada É o Vamos dizer É a personalidade do ser humano Querer murmurar Mas eu pego isso aqui como experiência Para a minha vida E poder trazer para vocês aí do canal Caso queira viajar para Israel Preste bastante atenção Na hora de bucar Principalmente nesses sites aí Tá bom? Essa é uma dica Agora Eu vou sair daqui Porque ele já mandou mensagem No meu celular Que eu tenho que sair Porque vai vir alguém limpar o quarto Bem grosso Bem rude Beleza Vou sair Mas eu vou deixar Esse presentinho para ele Desse frete dele Que também Não é uma Não estou fazendo isso Para descontar Mas é porque realmente É tudo isso Que eu estou te falando Eu vou descer aqui Agora Vamos fazer imagem das escadas A bagunça que está Ele deveria colocar assim Está em reforma A água não está funcionando Né? Essas informações Que eu não iria bucar Esse frete aqui Nunca na minha vida Mas está bom É... O que ele disse Vale a experiência Eu vou sair daqui agora Que ele já me Chotou daqui E vou... E vou dar uma volta aqui Ainda por Israel Eu vou levar vocês Numa feirinha Que tem aqui em cima Eu vi uma feira Muito, muito legal Cheio de coisas lá Gente Cheio de coisas É frutas É castanhas Quem gosta de semente Quem é vegano aí Iria amar esse local aqui Tá bom? E também vou mostrar para vocês O percurso que se faz Aqui Até chegar a estação Como que pega o trem Como compra o ticket Então é muito importante Para você Que Queira viajar Aqui para Israel Para Jerusalém Essas informações Talvez uma ou outra Sirva para você Bom Peço para você Que você se inscreva no canal Tem bastante vídeos aí É... Das viagens Que nós fizemos Aqui em Israel Nós conhecemos do norte Ao sul de Israel Então tem muitos vídeos Interessantes aí Dá essa moral para a gente aí Escreve Não custa nada Coloca ali o sininho Para as notificações Para os próximos vídeos E tamo junto galera Vamos aí Vamos sair porque ó Landlord já disse ó Vale Fechando aqui o hotel agora Fechando a portinha Tem que largar a chave Sempre para o lado de fora Recomendação E eu quero chamar a atenção Para esse mesuzá né Você encontra aqui Em todas as portas Ok Esse aqui colocou Do lado errado tá O certo é colocar Do lado direito Como esse colocou Esse colocou É um desatento A mesuzá nada mais é Do que um mandamento né E... Eles acreditam que assim Que protege o lar É... Que... Tanto quem está do lado de fora Quem está do lado de dentro Está protegido E prova também Que é um judeu Que mora aqui Por aqui Todas as portas A gente encontra No cantinho Aqui Aqui também Aqui também Ó... Enfim É muito importante né Agora eu creio que Jesus já protege o meu ar E... Não vai ser esse A mesuzá que vai me proteger Mas é uma questão de De obediência Vamos dizer assim Vamos dizer assim Vamos... Vamos... Vamos descer aqui Vou mostrar pra vocês A escada Do hotel Ok Fechando a portinha aqui Fazer o cheque de abandono Que é muito importante Que é muito importante Que é muito importante Lembra de dar uma olhada Vamos dar uma olhada antes Valeu Vamos aqui Vamos descer E vamos dar uma volta aqui Israel Antes de partir Pra Inglaterra E lógico Que você aqui no canal Vem com a gente Valeu Olha como eu disse antes É... Bom... O elevador não está funcionando Há um tempão que eu estou esperando aqui E o que nós vamos fazer? Mala e escada Estamos no quinto andar É... Deixa eu só Explicar pra vocês Por que que eu peguei Esse hotel Novamente Eu acho que eu não fui um pouco É... Vamos lá Vamos conversando aqui Enquanto eu descer a escada Como eu estava num hotel Próximo aqui Com o pessoal Que veio do Brasil Da Dali Turismo Bom... Quero também Já aproveitar esse vídeo E agradecer a Dali Turismo Pelo carinho Pela atenção Pelo profissionalismo Acima de tudo Viu galera Olha Recomendo Dali Turismo A melhor do Brasil Aí Quer viajar pra Israel Entre em contato com a Adalete A proprietária Da Dali Turismo E ela vai aí Te orientar em tudo Top, top, top Hein galera Vamos esperar o rapaz passar aqui Hello Ok Vamos lá Vamos explicando aqui Enquanto a gente vai descer a escada Estou cansando O hotel Estava aqui próximo E A gente Eu Bom Vou explicar novamente aqui O hotel era aqui próximo E eu achei melhor Pegar um hotel próximo Desse outro hotel Que nós estávamos Pra ficar mais perto Da estação Ferroviária Que depois Eu vou pegar um trem E vou Pro aeroporto de Ben Gurion Né Que fica 37 minutos Aqui No centro de De Jerusalém Né Ok Então Eu vi esse hotel No book.com E achei melhor Bookar Mas Nada funciona Tudo em reforma O proprietário não colocou As informações corretas E eu fui tapeado Mas ok Serve de lição Deixe seus comentários aí Se você já passou por lá Na situação dessa Acredito que também Tenha passado Vou virar a câmera Pra vocês verem Como é que está A situação aqui do hotel Eu estou sem a GoPro As imagens Estou fazendo por celular hoje Tá Estou sem espaço no chip Outra coisa que eu tenho Que aprender É comprar um chip Melhor Olha isso Gente Olha a situação Disso aqui Olha Parece que eu estou É Num Num clima de guerra Olha Colchão Sofá Gente Olha isso Bom É Eu vou deixar Se meu canal Não alcance muitas pessoas Mas Os que alcançarem Eu tenho certeza Que eles vão Entrar em contato comigo aqui E vão perguntar Sobre esse hotel E o que eu vou dizer É que não alugue não Tá bom Tá bom Vamos descer aqui Que eu vou Tem bastante tempo Ainda antes do meu voo E eu vou fazer uns vídeos aqui Do que eu ver De interessante Deixar pra vocês aí No canal Marcio Terra Ok Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá